Uma tendência cada vez mais comum está nas empresas que decidem investir na qualidade de vida do seu quadro de funcionários. Uma delas é o Instituto de Radiologia de Natal, que desenvolve um programa de inclusão dos seus profissionais em uma rotina de atividades físicas e pretende gerar futuros corredores. Hoje, você vai acompanhar mais uma etapa desse programa, a avaliação física. Tabelas, índices, medidas, todas elas com informações importantes, que definem o perfil dos profissionais do Instituto de Radiologia de Natal e avaliam como está o preparo físico de cada um deles. Um dos procedimentos realizados na coleta de dados esteve a densitometria de corpo total, um exame completo feito pelo próprio Instituto, que identifica os níveis de gordura corporal, massa magra e a densidade óssea, Além disso, os funcionários também preencheram uma ficha de avaliação dos hábitos nutricionais para definir o perfil de mais de 50 pessoas. A nossa nutricionista passou para ele uma cartilhazinha, onde eles estão passando o que eles estão habituados a comer diariamente. Também vai influenciar muito no nosso trabalho, porque ela vai fazer uma depois, esclarecer o que se precisa melhorar para poder otimizar os resultados, para que chegar no final do ano, todo mundo chegue com o corpo mais saudável, de uma maneira mais agradável e feliz pelos resultados obtidos com o treinamento. Para quem quer começar a correr, o educador físico Walter Molini explica que a avaliação física é fundamental para reconhecer a evolução dos treinos e acompanhar os resultados. Estamos indo para cá para coletar alguns dados que não foram feitos ainda. Para que? Para a gente ter um perfil do colaborador do Instituto de Radiologia. A partir desse perfil, nós vamos dimensionar o seu treinamento e definir os dias, intensidade, locais de treino para ele para ele começar o seu treinamento com segurança. Tem uma avaliação da pesada. Isso, nós estamos fazendo uma avaliação da pesada, bem simples aqui, mas para você ter uma noção de como eles estão se comportando na corrida. Então, é um testezinho de caminhada e de corrida, a gente observa, para ver a questão de adquirir um tênis da melhor forma possível, para adquirir um tênis de maneira errônea. Então, isso tudo é fundamental. As ações do programa do Instituto de Radiologia de Natal estão apenas começando, mas os funcionários já estão bem animados para começar a correr. Eu tenho toda uma equipe de profissionais especializados trabalhando em torno disso e, sem falar que tenho os meus colegas de trabalho juntos, né? São mais de 50 pessoas envolvidas e é bem satisfatório para mim e acredito que para todos os funcionários. Para a gente é muito importante e gratificante ver essa participação, essa motivação de todos, porque, afinal de contas, é um programa feito para a qualidade de vida dos funcionários, de todos os colaboradores e isso acaba refletindo no clima da organização, né? A assistente administrativa do Instituto já decidiu mudar de hábitos, mesmo na fase inicial do programa. Com essa iniciativa, eu passei a caminhar, a correr, porque eu pretendo ter um bom desempenho no programa. O treinamento não é um momento de sofrimento, e sim um momento de lazer. Nós vamos transformar esse treinamento num momento agradável a eles, para que eles possam perpetuar e conduzir o seu treino de maneira bem feliz e bem tranquila. E a cada nova etapa, eu fico mais feliz em ver o empenho dos colaboradores que decidiram fazer parte desse programa de atividades físicas do Instituto de Radiologia. Eu tenho certeza que vocês irão obter ótimos resultados. E que bom que o Viver Bem vai estar aqui para acompanhar todos eles. Agora eu vou para um rápido intervalo. Não sai daí. Apenas dois minutos e eu estou de volta.